Música Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é a análise completa ao trailer do novo DLC chamado Acima da Lei DLC é esse que vamos ter já na próxima terça-feira dia 29 de Agosto Eu vou ser muito sincero com vocês, este DLC para mim não me diz absolutamente nada Porque eu gosto é de carros, mas felizmente também vamos receber alguns novos Mas pronto, como vocês pediram muito para eu trazer esta análise como costumo trazer sempre Aqui está ela, por isso sem mais demoras vamos lá então analisar tudo ao pormenor Antes de irmos direto a imagens do trailer, vamos começar por analisar já o primeiro screenshot Que a Rockstar colocou no site oficial, porque certos aviões aparecem neste screenshot Mas não aparecem no trailer, e aqui podemos ver um hangar enorme cheio de aeronaves Mais precisamente 5 aviões, 2 helicópteros e um planador Além disso vemos também 4 personagens e vamos já começar por aqui O único pronom mais relevante aqui nas personagens é mesmo o facto de eles terem capacetes novos de aviação Onde os mesmos têm óculos de visão noturna embutidos Mas não estão nos olhos, estão para cima Ou seja, dá a ideia que muito provavelmente nós vamos ter a opção no menu de interação Para colocar ou retirar os óculos de visão noturna Tal como nós temos com os capacetes de viseira Em que nós podemos abrir ou fechar a viseira do capacete Passando agora para o primeiro avião Aqui temos um novo avião que é baseado no modelo A29 Super Tucano Que é um avião usado maioritariamente pela Força Aérea Brasileira Principalmente em voos de treino de pilotos Mas também é usado em combate aéreo Diz de estar equipado com mísseis e outro tipo de munição E como vocês podem ver, este é um avião de 2 lugares O que faz dele, se não estou enganado O primeiro avião de guerra do jogo No qual podem ir 2 jogadores O segundo avião desta imagem é baseado no MiG-15 de 1947 E é um avião da União Soviética Que foi usado na guerra contra a Coreia E foi mesmo considerado um dos melhores aviões de combate de todos os tempos Não só devido à sua velocidade e rapidez Mas também à sua agilidade comparando com o seu tamanho O MiG-15 recebeu mais tarde uma atualização para o MiG-17 Onde apenas foram modificados pequenos pormenores Passando agora para o próximo Aqui vemos um simples planador Este não há muito a falar sobre ele Porque é apenas um planador a motor Que nos dará bastante jeito devido a ser pequeno E podermos aterrar e levantar voo com ele Em praticamente qualquer lado O próximo avião desta DLC é baseado no G-21 Goose Que é um avião anfíbio Ou seja, nós vamos poder pousar na água E é um avião muito usado pela Marinha e pela Força Aérea dos Estados Unidos Principalmente como um avião de transporte de cargas E este avião na realidade transporta até 8 pessoas Portanto, este do jogo de certeza que leva pelo menos os 4 jogadores Um pormenor que mal se vê e é mesmo o bico do avião É que é possível ver uma metralhadora Que durante o trailer vocês vão ver mais ao pormenor Portanto, apesar de ser um avião de transportes Este também terá armamento para se defenderem Passando para o próximo Este é um dos aviões que não aparece no trailer E apenas aparece neste screenshot Este avião aparenta ser de acrobacias Ou seja, um stunt plane Mas muito provavelmente com munições O que caso isso venha a ser realidade Dará um avião extremamente ágil, rápido E muito mortífero Lá atrás temos então o último avião deste screenshot Mas este não é novo Este é sim o Kuban Que nós já temos disponível no jogo Vamos agora então falar aqui dos dois helicópteros Que apesar de estarem em ângulos e cores diferentes Parecem-me ser iguais Digam aí nos comentários se vocês acham que eles são diferentes Mas para mim eles são exatamente iguais E eles trazem alguma nostalgia a quem joga GTA há muitos anos Já que é o género de helicóptero Que nós já tínhamos no velhinho GTA Vice City Que era o Little Willy Este novo é baseado no Mosquito XET E no Robinson R22 E podemos ver que estes apenas transportam uma pessoa E mais uma vez é possível ver também Uma espécie de metralhadora por baixo do cockpit O que reforça ainda mais a ideia Que em todos os veículos será possível usar armas Possivelmente poderá ser como o DLC Gun Running Em que nós íamos atualizando os nossos veículos com várias armas E pronto, os 7 veículos desta screenshot estão analisados Portanto, vamos já então ao trailer Para complementar esta análise Logo no início do trailer nós vemos um dos hangares Que nós vamos poder comprar Tal como nos DLCs passados Onde podemos comprar os bunkers Os galpões Ou mesmo os armazéns para guardar a mercaderia roubada Desta vez é mais do mesmo Mas aqui podemos guardar também os nossos aviões Pessoalmente começa a achar que a Rockstar Está a ficar completamente sem ideias E simplesmente as repete De vezes sem conta Apenas mudando o tipo de veículos usado Portanto, não se admirem que o próximo DLC Depois deste Seja de contrabando de barcos Porque é só o que falta Mas pronto, falando dos aviões que aqui aparecem Podemos ver mais um novo avião E este é baseado no ME-163 Comet Que é um avião alemão também anfíbio Tal como o G-21 Goose Que nós vimos quase no início desta análise Portanto, teremos mais um avião Que vai poder aterrar e levantar voo na água Além deste avião Vemos também dois que já existem no jogo Que são o Luxor Deluxe E o Titan Juntamente com todos os outros novos aviões Que eu já analisei no primeiro screenshot Logo de seguida é-nos apresentada A personagem que nos vai ajudar neste DLC Que é o grande amigo do Trevor O Ron No DLC Gunrunning Nós tivemos o Agente 14 E aqui vai ser o Ron Como sabem o Trevor é especialista em aviões Por isso faz sentido ser o Ron O nosso, digamos, parceiro nestas missões Quem sabe até se o Trevor Também não aparece em algumas destas missões Era por rir que sim Mais ou menos aos 10 segundos do trailer Nós vemos mais um novo avião de combate Este é baseado no P-51 Mustang Da Segunda Guerra Mundial E para os mais atentos Vocês podem reconhecer este avião Do GTA San Andreas No qual ele era chamado de Rustler Portanto, temos mais um clássico de volta Aqui vemos os 4 MiG-15 Que nós já analisámos anteriormente Bem como nesta imagem Onde vemos esse mesmo avião mais de perto Logo de seguida vemos o avião Amphibio Que também já analisámos Mas desta vez com uma pintura diferente O que podemos concluir Que vamos poder customizar os nossos aviões Tal como no último DLC Em que podíamos ir ao nosso MOC E customizar os nossos veículos blindados Com muitas camuflagens diferentes Aqui, como tinha dito no screenshot Dá para ver claramente Que tem uma Machine Gun no bico Nesta imagem temos mais um novo helicóptero no jogo E desta vez mais um regresso muito desejado Pelos fãs de Vice City e San Andreas Já que temos de volta o Brutal Hunter Que é baseado no Apache AH-64 Que é maioritariamente usado pelos militares americanos em combate E é sem dúvida um dos mais perigosos E bem artilhados helicópteros do mundo Este helicóptero apareceu em alguns dos trailers iniciais de GTA V Mas até hoje nunca tinha sido lançado Mas parece que finalmente Vamos meter as mãos neste bicho Nestas imagens seguintes Vemos então algum do contrabando Que vamos andar a roubar E armazenar Bem ao estilo do DLC Loucas Aventuras à Beira da Lei No qual tínhamos que encher os armazéns de mercadoria E com certas missões de mercadoria Rara e muito valiosa De seguida Vemos mais um helicóptero Que já existia no jogo Em apenas uma missão Mas que até hoje Não podia ser comprado no online E parece que finalmente O vamos ter Que é um helicóptero de transporte de contentores Ou de veículos de grande dimensão Nesta versão do jogo Podemos ver que terá um imã Para içar os contentores Bem ao estilo do que vemos No serviço da fleca Que é a primeira missão dos Iceds De seguida vemos novamente O helicóptero que vimos no primeiro screenshot Mas desta vez com uma estampa diferente E podemos ver que tem O logotipo da marca Nagasaki Portanto Tal como o Buzzard Temos aqui mais um helicóptero desta marca Possivelmente Este será um forte concorrente do Buzzard Apesar deste apenas levar um jogador Aqui vemos novamente o Rustler Num combate aéreo Juntamente com alguns jatos Já existentes no jogo Mas com o pormenor De vermos dois Com estampas diferentes Agora aqui vemos então O que parece ser uma versão do Titan Ou simplesmente uma nova customização Que teremos disponível para o Titan Já que logo na imagem seguinte É possível ver que eles estão a usar este avião Apenas para fazer entrega de cargas Agora vemos mais um avião novo Que podem ver que tem uma metralhadora por cima Que é possível ser controlada Com um segundo jogador Portanto tudo indica que também Será um avião Possível de levar vários jogadores Provavelmente os quatro que participem nesta missão Este avião é baseado no B-25 Mitchell Que é um avião bombardeiro E é possível ver tanto no trailer Como neste screenshot Que vai ser possível largar pelo menos Cinco mísseis seguidos Ou seja isto vai causar um autêntico raste de destruição Por onde quer que passe De seguida vemos o que parece ser uma missão stealth Com os quatro jogadores E é possível ver Novas máscaras balaclavas E também novas tatuagens Portanto vamos ter também Não só novos veículos Como também novas roupas Tatuagens E provavelmente também novas armas Depois disso vemos uma sequência de imagens De várias fugas E combates aéreos Com os vários aviões novos E também vemos Um dos jogadores a usar um helicóptero Do hospital Como fonte para um tiro de sniper O que indica que se calhar Teremos de roubar este helicóptero Para essa mesma missão Ou isso Ou será também uma estampa nova Que nós podemos usar Em helicópteros já existentes Depois vemos um salto de um Cargobob Que chama a atenção Para o facto deste ser todo preto O que mais uma vez dá a ideia Que vamos poder customizar Qualquer avião ou helicóptero Que exista no jogo Aqui é também possível ver Mais uma vez O novo capacete com óculos de visão noturna E logo seguida Vemos também Exatamente essa visão noturna Em primeira pessoa Nesta imagem Vemos novamente Os bombardeiros Desta vez Três deles Portanto se cada um Larga cinco bombas de cada vez Vocês estão bem a imaginar O caos Que vai ser naquele terreno Já mesmo no final do trailer É possível ver O maior avião do jogo A ser atacado Pelos quatro jogadores Em migues Até agora Este avião Nem sequer aparecia no online Apenas no modo história Portanto deixa-nos a pensar Que será que vai ser possível comprá-lo É algo que teremos resposta Já na próxima terça-feira Para terminar Não posso deixar de falar Daquilo que para mim Me chamou mais a atenção E que infelizmente Apenas aparece na thumbnail Que é precisamente O único carro revelado Pela Rockstar Que vocês podem ver Que é baseado No Force Core MK1 Que é precisamente Um dos carros Que o Paul Walker Usa no Fast and Furious 6 Por isso acreditem que Para mim Este será sem dúvida Um carro que eu irei guardar Religiosamente Na minha garagem de jogo Como eles falaram Que vão sair vários carros Só temos que esperar Para ver o que mais virá aí Há rumores até que Vai sair um novo super carro Baseado no McLaren 750S Mas isso ainda não foi confirmado Pela Rockstar Portanto Pode ser apenas Uma mod Apesar de Parecer ser bastante credível Esta imagem E caso seja real Preparem-se para mesmo Um grande carro E pronto manos Assim foi a análise completa Ao trailer E a tudo o que já se sabe Deste novo DLC Que aí vem Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out Outro E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.